Existem alguns eventos na vida que realmente fazem você questionar se o próprio destino está em ação. Como esse cara, cuja vida deu um ciclo completo quando acabou pilotando a mesma aeronave com que ele sonhou 20 anos depois. Ou essa incrível foto que trouxe dois recém-casados juntos, décadas antes de se conhecerem. Fique ligado para uma série de histórias de cair o queixo como essas, neste episódio de Coincidências de Uma em Um Milhão, que você tem que ver para acreditar. Um mar de dificuldades A maioria das pessoas tem medo de alguma coisa, como aranhas, palhaços ou alturas. Mas para o empresário uruguaio, Ramon Artigá Veitia, esse medo eram os barcos. Ramon nem sempre foi tão petrificado. Na verdade, ele nasceu em uma família mergulhada na história do mar. Pouco antes de seu avô morrer, ele deu ao pai de Ramon um remo especial que trazia a inscrição Saiba como usá-lo. Você nunca terá fome. Seus ancestrais sempre sobreviveram graças ao mar. Este é o seu destino. Siga isso. Avançando para 24 de dezembro de 1871, Ramon estava à borda do navio América, que estava competindo com outro navio no porto de Monte Vidal, quando de repente as altas pressões da caldeira causaram um incêndio. Ramon pulou no mar e nadou para salvar sua vida, tornando-se uma das 65 pessoas que sobreviveram ao terrível acidente entre 114 passageiros de primeira classe, 20 de segunda e 30 de classe popular. Muitos sofreram queimaduras terríveis, e toda aprovação foi suficiente para assustar o pobre Ramon de colocar os pés em um barco pelos próximos 41 anos. Depois de evitar viagens a todo custo, Ramon finalmente se preparou para embarcar de novo em uma viagem especial da Europa aos Estados Unidos, em 1912. Em uma carta ele escreveu, O naufrágio do América foi terrível. Pesadelos continuam me atormentando. Infelizmente, sua má sorte não havia passado, e em 10 de abril de 1912, o Sr. Ramon embarcou no Stanic, logo se tornando um dos cerca de 1.500 passageiros que perderam a vida durante o naufrágio histórico em 14 de abril. Acontece que vencer os seus medos nem sempre é a coisa certa a se fazer. Árvore dupla Em algum lugar entre Grana e Piemonte, na Itália, cresce uma árvore que é diferente de qualquer outra. A árvore estranha é conhecida como a árvore dupla de casorzo, e os turistas viajam de longe apenas para se maravilhar com a façanha aparentemente impossível da natureza. Então, o que há de estranho nisso? Bom, não é exatamente uma árvore, e sim duas. A árvore dupla é uma amoreira que de alguma forma possui uma cerejeira totalmente formada crescendo no topo, sem nunca ameaçar cair. Ninguém sabe ao certo como essa coincidência milagrosa aconteceu, mas a teoria mais popular é que um pássaro deixou cair uma semente na amoreira um dia, que então criou raízes através do tronco oco de seu hospedeiro para alcançar o solo abaixo. Embora as árvores que crescem parasitamente sobre outras, também conhecidas como árvores epífitas, não sejam tão incomuns, é muito raro que uma delas atinja o tamanho e a vida útil do espécime casorzo, tornando essa árvore muito legal. Um casamento, sete funerais Todo mundo quer que seu casamento seja o dia perfeito, mas quando as coisas não saem como planejado, lembre-se dessa história alucinante. Em 1867, o príncipe Amadeu de Saboia, o duque de Aosta, desejava se casar com a nobre italiana, Maria Vitória d'Alpozzo. Embora o rei Victor Emmanuel II da Itália, pai do príncipe, tenha desaprovado inicialmente por causa da posição inferior de Maria, ele finalmente concordou com o casamento. O casamento aconteceu em 30 de maio de 1867, mas foi um dia marcado pela tragédia. O primeiro mau presságio ocorreu antes da cerimônia, quando a patroa do guarda-roupa da noiva foi encontrada balançando nas vigas de seu camarim. Sentindo-se supersticiosa, Maria encomendou um vestido novo, e o casal decidiu prosseguir com o casamento, apesar dos trágicos acontecimentos da manhã. Infelizmente, a cerimônia foi adiada mais duas vezes, por acontecimentos estranhos. Primeiro, o oficial que conduzia a procisão do casamento do palácio para a igreja sofreu insolação e desmaiou. Então, quando os portões do palácio não abriram, o porteiro também foi encontrado sem vida nos terrenos próximos. Implacável, o casamento continuou, mas a maldição estava longe de terminar. Muitos anos após a cerimônia, o padrinho astentalmente atirou em si mesmo, enquanto verificava sua pistola cerimonial. A caminho da estação ferroviária para a lua de mel, o oficial que redigiu o contrato de casamento sofreu um derrame, e o ansioso gerente da estação caiu sob as rodas da locomotiva no pcial que se aproximava. A essa altura, o rei estava decidido que bastava, e ordenou que a carruagem no pcial se virasse. No entanto, o conde de Castiglione, que estava ao lado da carruagem, caiu do cavalo para debaixo das rodas da carruagem, marcando a sétima tragédia do dia. Se houvesse um sinal específico para que duas pessoas não deveriam estar juntas, esse casamento amaldiçoado com certeza seria ele. Cara, isso realmente é um azar. E vocês, acreditam em maldições? Ou apenas no karma? Conta aí nos comentários abaixo. E eu posso responder se você tiver alguma história interessante para provar isso. Enquanto isso, você pode aumentar as suas chances de ficar do lado bom do karma, dando um pouco de amor ao botão curtir e se inscrever. Ah, e também não esqueça das notificações. Não me culpe se as coisas começarem a dar errado. Eu avisei. Por pouco. Depois de ver um dos filmes de Final Destination, pode demorar um pouco para acreditar que uma série de acidentes fantásticos não está realmente para te pegar. Bem, a menos que você more aqui, é claro. Em 2004, um deslizamento de rochas na pequena vila de Mannheim, no oeste da Noruega, fez com que duas pedras enormes caíssem pela encosta da montanha, onde as duas maiores rochas pararam repentinamente em ambos os lados de uma casa pitoresca, à beira da estrada. A casa pertencia a uma mulher de 89 anos, chamada Sigrid Uglehus, que por acaso estava hospedada com o seu filho do outro lado do país, e só ouviu falar sobre o evento mais tarde nas notícias locais. Ela nunca voltou para sua casa, mas os pedregulhos permaneceram no local, como um lembrete da notável coincidência. Embora uma das rochas tenha sido quebrada ao longo do tempo, para uso como material de construção, a maior pedra ainda pode ser vista em frente à casa abandonada hoje. Agora, isso é o que eu chamo de uma fuga de sorte. Caso encerrado Nem toda a investigação policial termina da forma correta. Às vezes, as autoridades conseguem fazer coisas terrivelmente erradas. Pergunte a Juan Catalan. Embora ele tenha ido a vários jogos memoráveis no Dodger Stadium quando criança, nenhum teve impacto quanto sua partida para ver o LA Dodgers em 12 de maio de 2003. Ele não só conseguiu ingressos no último minuto, mas esse também seria o jogo que salvaria sua vida. Três meses depois do jogo, o mundo de Juan virou de cabeça para baixo, quando ele foi preso por um crime que não cometeu. O assassinato de Marta Puebla, de 16 anos, também em 12 de maio de 2003. É claro que Juan tinha um álibi, considerando que ele estava a 32 quilômetros de distância, no jogo dos Dodgers com sua filha Melissa naquele dia. Mas isso não foi suficiente para o promotor. Mas a esperança não estava perdida, e seu advogado de defesa prometeu vasculhar as imagens da câmera interna no Dodger Stadium, na esperança de encontrar um rastro de seu cliente. Mas a busca não deu em nada. Foi quando Juan teve o momento eureca. Ele de repente se lembrou de que tinha visto uma equipe de filmagem em sua sessão do estádio naquela noite, para o programa de TV do comediante Larry David, Curb Your Enthusiasm. Como esperado, Juan estava em sua camisa número 27 Kevin Brown, e pôs de ser visto voltando para seus assentos com sua filha pequena em uma das molduras granuladas, e ele foi absolvido do crime. O que é ainda mais incrível é que Juan também lembrou como eles foram inicialmente parados por um trabalhador, para que eles não interrompessem as filmagens. Mas por algum motivo, eles mudaram de ideia, e deixaram o pai e a filha voltarem para seus assentos. Você consegue imaginar o que teria acontecido se Melissa não tivesse pedido um lanche naquele dia? O Roteiro Amaldiçoado The Incomparable Atuk foi um clássico filme de comédia de peixe fora d'água, sobre um poeta inuit do Alasca, que acaba na cidade de Nova York. Parece uma piada, não é mesmo? Infelizmente, o filme nunca aconteceu, mas não por ter sido terrível, e sim porque o roteiro que foi adaptado do livro de Mordecai Richler, sem querer, matou seis atores. Originalmente, deveria ter sido filmado no Canadá no início dos anos 80, com John Belushi com Atuk, mas em 5 de março de 1972, Belushi teve uma overdose letal em seu quarto de hotel. Depois de perder a licença, o papel foi passado para Sam Kinison, em 1986. Mas oito dias após o início das filmagens, ele acabou em desacordo com o estúdio, quando decidiu reescrever o roteiro. E um processo foi iniciado. O filme foi suspenso novamente até 1992, quando a produção foi retomada. Mas durante as negociações, Kinison também teve um fim prematuro em um acidente de carro. Implacável, a equipe de produção ofereceu o papel de John Candy em 1994, mas ele morreu de ataque cardíaco em 4 de março naquele ano, aos 43 anos. Alguns chegaram a afirmar que Candy estava lendo o roteiro na época. Felizmente, Candy já estava conversando com seu amigo, Michael O'Donoghill, para se juntar ao elenco. Mas em novembro, ele também faleceu de hemorragia cerebral. Atuki foi revivido novamente em 1997, com Chris Farley como protagonista. Mas em 18 de dezembro, ele teve uma overdose semelhante ao ator original, John Belushi. O último homem a entrar no lugar de Atuki foi o amigo de Farley, Phil Hartman. Mas ele foi tragicamente morto por sua própria esposa, apenas cinco meses após a morte de Farley. Então, parece que esse script arquivado é realmente amaldiçoado, não é mesmo? Ou talvez tenha algo a ver com um bando de homens brancos sendo escalados para interpretar um inuit. Foto do destino Quer você acredite no destino ou não, essa pequena coincidência romântica é suficiente para derreter até os corações mais frios. Enquanto vasculhava fotos antigas em 2018, um usuário do Reddit se deparou com essa fotografia de seu primo, o solitário à esquerda, que foi tirado durante uma viagem ao Pão de Açúcar no Rio de Janeiro em 1985. Você pode estar pensando que o pobre cara simplesmente não estava com disposição para uma sessão de fotos naquele dia, mas ele não é realmente uma parte da família, ou pelo menos ele não estava na época. Veja bem, seu primo estava no Pão de Açúcar naquele dia, totalmente inconsciente de que acabaria acidentalmente tirando fotos das férias de sua futura esposa. Para tornar as coisas ainda mais malucas, essa fotografia foi tirada sete anos antes do casal se conhecer. Você pode imaginar a surpresa do casal amado quando eles perceberam que sua primeira foto juntos existia há tanto tempo sem eles nem saberem disso. Agora isso é uma coisa para mostrar aos netos um dia. Oh, isso não é fofo. Existem pombinhos assistindo a esse vídeo que acreditam que o destino os juntou de uma maneira tão incrível quanto essa. Talvez você tenha descoberto que se conheciam quando crianças, ou talvez tenha tirado uma selfie com seus parceiros antes mesmo de conhecê-los. Seja o que for, eu quero saber sobre isso. Conta aí nos comentários, ou entre em contato comigo pelo e-mail com suas incríveis coincidências de qualquer tipo, e talvez eu apresente você no próximo episódio. E aqui está outra fotobomba encantadora que você não seria capaz de recriar se tentasse. Esse pombo furtivo pode ter arruinado sua bem-pensada foto turística, mas quantas pessoas podem dizer que te dará uma foto com um pássaro em pleno voo? O coitado só estava de passagem. Sonhe grande. O que você queria ser quando crescesse? Um bombeiro? Talvez um médico. Mas importante, você acabou realizando esse sonho? Para a maioria de nós, a realidade se instala e a vida segue um caminho diferente. Mas não para esse cara, que acabou experimentando esta incrível coincidência. Tudo começou quando ele visitou um show aéreo com seu avô e tio, quando era um menino de 8 anos, onde sentou para essa fotografia, no helicóptero 0H58 Kiyowa. Naquele mesmo dia, ele decidiu que queria se tornar um piloto do exército, e com certeza ele realizou esse sonho, a ingressar na Força Aérea quando adulto. Enquanto vasculhava memórias antigas 20 anos depois, ele se deparou com a fotografia, e pensou consigo mesmo, como era legal ele ter pilotado um helicóptero bem parecido mês passado. Quando ele chegou ao aeródromo, ele perguntou aos seus colegas se eles já tinham um Kiyowa, com o mesmo número de cauda listado, como aquele em que ele se sentou quando criança. Para sua surpresa, eles não apenas tinham uma aeronave semelhante, mas ela estava parada na rampa. Então, naturalmente, ele foi tirar uma foto com ela pelos velhos tempos. Mas houve uma reviravolta no final da história. Quando ele chegou, percebeu que estava voando exatamente no mesmo Kiyowa no mês passado, que inspirou ele a voar 20 anos antes. É, crianças, nunca desistam de seus sonhos. Convidado inesperado Em 2017, o pescador de 22 anos, Monroe McKinney, de Fairgrove, Missouri, estava pescando no lago de oito acres de seus pais, quando capturou um robalo, e notou algo um pouco fora do comum em sua captura. Quando ele foi retirar o anzol, viu algo saindo da boca do peixe que quase fez jogá-lo de volta no lago, em estado de choque. Em sua inspeção mais aprofundada, ele percebeu que a criatura alojada dentro era, na verdade, uma pequena topeira, que é a última coisa que você esperaria ver, não é mesmo? Como ele foi parar dentro do peixe, é uma grande preocupação. Embora as topeiras frequentemente vão para a superfície durante as inundações e sejam conhecidas por serem boas nadadoras, então talvez o pobre rapaz simplesmente não estivesse olhando para onde estava indo. Embora fosse tarde demais para salvar a pobre topeira, o peixe foi solto com segurança de volta ao lago. Agora, isso é o que eu chamo de uma captura única na vida. A previsão de Bruce Lee Bruce Lee foi uma das estrelas de artes marciais mais carismáticas e icônicas de Hollywood, mas o seu legado também é manchado por uma maldição sombria. A carreira do ídolo do Kung Fu foi tristemente interrompida aos 32 anos, quando ele sucumbiu a um edema cerebral fatal, em 20 de julho de 1973. E a tragédia só foi duplicada quando seu filho, Brandon, também ator, morreu prematuramente 20 anos depois, em 31 de março de 93. Mas os céticos descobriram uma estranha coincidência, que sugere que Bruce Lee pode ter previsto o destino de seu filho antes de sua própria morte. O último filme de Bruce, intitulado Game of Death, que estava incompleto na época de sua morte e lançado em 1978, apresentava algumas semelhanças fictícias assustadoras, com as circunstâncias que cercaram a morte posterior de Brandon. No filme, o personagem de Bruce Lee, Billy, é morto depois que seu adversário se esgueira para o set de filmagem onde ele está filmando um tiroteio e enche a arma com balas de verdade em vez dos espaços vazios. 15 anos após a estreia de Game of Death, Brandon foi tragicamente morto no set do filme The Crow por uma suposta arma que foi acidentalmente carregada com uma bala de verdade calibre .44. Seja coincidência ou maldição, essa história é suficiente para dar arrepios em qualquer um. Número 0888-888-888. Todos nós temos medo de receber um telefonema estranho com algo saído dos filmes de pânico. Mas e se fosse o seu número de telefone de verdade que foi amaldiçoado? Parece bobagem, eu sei, mas isso realmente aconteceu na Bulgária com o número 0888-888-888. Mas o que poderia ser tão assustador em um número de 10 dígitos? Bem, cada pessoa que o possuiu ao longo de uma década acabou tendo uma morte prematura. A primeira vítima do número amaldiçoado foi Vladimir Grashnov, o ex-CEO da empresa de telefonia móvel búlgara que emitiu o número Mobitel. Ele faleceu de câncer em 2001, aos 48 anos. O número em questão foi então passado para o chefe da máfia búlgara, Konstantin Dimitrov, que foi morto a tiros por um assassino solitário em um restaurante na Holanda em 2003, com o telefone supostamente em sua posse. A última alma infeliz cuja vida foi reivindicada pela maldição foi o empresário corrupto Konstantin Dishliev, que foi baleado fora de um restaurante indiano na capital da Bulgária, Sofia, em 2005. Claro, você poderia argumentar que os dois Konstantin eram bandidos que estavam destinados a se meter em problemas. Mas o povo da Bulgária estava tão convencido pela assustadora coincidência que autoridades suspenderam permanentemente o número em 2010. E você, consegue acreditar nessa maldição? Doppelganger divino Aparentemente, há cerca de uma chance em 135 de que um par de doppelgangers completos existam em algum lugar do mundo, mas as chances de você realmente encontrar a sua imagem no espelho são ainda menores. Ainda assim, há muitas pessoas no mundo que ficaram estupefatas depois de encontrar a sua estranha semelhança nos lugares mais inesperados. É só dar uma olhada nesse cara, por exemplo. Isso que eu chamo de inspiração divina. Será que esse cara é realmente a segunda vinda do próprio Cristo? Essa é uma grande responsabilidade. O devo dizer, divindade. Não são apenas os humanos que esperam encontrar os seus doppelgangers algum dia. Confira essa libélula que claramente pensou que havia tropeçado em seu gêmeo perdido há muito tempo, no pé dessa mulher. Azar, amigo. Então, novamente, considerando que as libélulas acasalam os anos apêndices no final de suas caudas, pode haver algo um pouco mais estranho acontecendo aqui. Derrubado Dizem que você nunca deve conhecer os seus ídolos, mas o usuário do Reddit, Dalberg the King, levou essa famosa frase ao próximo nível, quando postou sobre essa próxima coincidência incrível. Veja, nosso amigo Dalberg é um marceneiro profissional, que um dia encontrou essa linda tigela feita à mão em uma loja vintage. Em uma inspeção mais detalhada, eles notaram a marca de Ray Kay, o marceneiro que os inspirou a adotar o hobby quando crianças, e sabiam que tinham que comprá-lo. Mas as coincidências não pararam por aí. Uma vez que chegaram em casa, eles ainda não conseguiam afastar a sensação de que essa tigela em particular ainda parecia muito familiar. Depois de desenterrar o livro, Wood Turning and Design, que alimentou sua paixão quando criança 31 anos antes, eles chegaram a uma página que mostrava exatamente a mesma tigela. As chances disso acontecer realmente devem ser uma em um milhão. Então não é surpresa que Dalberg agora afirme que a tigela é seu bem mais precioso. E aí, o que você achou dessas coincidências insanas? Você tem alguma de suas próprias histórias alucinantes pra contar? Vá em frente e diz aí nos comentários, ou você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, e eu posso até apresentar a sua história no próximo episódio. Como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!